Seja bem-vindo, meu grande amigo Anderson Gustavo. Hoje é dia 12 de março de 2024. E é um prazer para você falar algo que está encrustado agora na tua formação, né? E faz com que você, muito além do que eu, muito além daquilo que quem não é especialista, cabe para... Bem complexo, que são arritmias do paciente crítico. Então, mais uma vez, muito obrigado, mestre. Fico muito, muito, muito feliz. E é um prazer ter você aí com a gente. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Caio. Me sinto honrado em ter sido convidado para poder estar conversando com os queridos amigos acerca desse tema. O enfoque aqui não vai ser uma aula de arritmologia. O enfoque aqui é voltado para nós, intensivistas, no cuidado do paciente crítico. Como as arritmias são um assunto muito extenso, então nós optamos por dividir em duas aulas. Hoje nós vamos falar sobre as taquiarritmias e o paciente crítico. Então, as arritmias do paciente criticamente doente, elas têm inúmeras particularidades, né? Esse distúrbio do ritmo cardíaco dentro da UTI, algumas coisas que nós precisamos conhecer. Por exemplo, a gênese, alguns mecanismos básicos aí das arritmias. As manifestações clínicas que são diferentes do paciente crítico, do paciente ambulatorial. Há as implicações prognósticas e terapêuticas no nosso doente que está no CTI. Então, é muito importante para o médico intensivista conhecer esses detalhes, essas peculiaridades aí no paciente crítico. Alguns estudos recentes, eles corroboram essa achada de uma gênese multifatorial. Também o doente crítico, temos algumas limitações terapêuticas. E quando ocorrem as taquiarritmias dentro do ambiente da UTI, nós temos uma associação com a gravidade clínica. Então, as arritmias cardíacas dentro das unidades críticas, nós temos como principal arritmia, e é onde nós temos o maior número de dados, justamente a fibrilação atrial. Nós vamos fazer um apanhado aqui sobre arritmias, taquiarritmias supraventriculares, taquiarritmias de QRS largo, taquiarritmias... Didaticamente, então, como eu vinha falando, as taquiarritmias, elas podem ser classificadas em relação ao RR regular ou irregular e a duração do complexo QRS. maior ou menor do que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos. Eu sempre falo para os acadêmicos que passam com a gente na UTI o seguinte. Falo, cara, você vai me ligar e vai pedir uma avaliação e vai me dizer que o doente está com uma taquiarritmia. Você pode até não saber qual taquiarritmia é, mas uma maneira elegante de você pedir uma avaliação do cardiologista, do arritmologista, é isso. Eu estou aqui com uma taquiarritmia, a frequência é de 220, eu tenho um RR regular ou um RR irregular e o meu QRS é largo ou é estreito. É uma maneira elegante. Por exemplo, o meu está batendo em 250, o meu QRS é estreito e o meu RR é irregular. Aí a gente abre um leque de possíveis entidades que são causadas. Então aqui, mais uma vez, como eu falei para vocês, se eu tenho um ritmo regular e eu tenho um QRS estreito, eu penso em algumas coisas. Por exemplo, um flutter, uma taquicardia juncional. Já se o meu RR é regular e o meu QRS é largo, então eu já tenho que pensar em uma taquicardia ventricular monomórfica. Sempre essa diferenciação da taquicardia ventricular com um ataque supra com aberrância de condução. Eu não quis encher de eletro para a gente não ficar com uma aula muito extensa, mas tem alguns mecanismos aí que nos possibilitam diferenciar uma taquicardia ventricular de uma taquicardia com aberrância supra ventricular com aberrância de condução. Na dúvida, se você não conseguir diferenciar, trata a QRS largo com uma TV. E a gente vai explicar o porquê. Se eu tenho um ritmo irregular, um RR irregular e o meu QRS é estreito, eu posso pensar em FA, na ausência de onda P, eu posso pensar em uma taquicardia treomultifocal. Já um ritmo irregular com uma QRS mais largo, então eu tenho que ver se é uma taquicardia ventricular polimórfica, se é um torçado de poá. Tinha uma amiga minha da cardiologia que falava francês, e daí ela, nossa, eu como bom paranaense do inteiro, eu falava torçades de points, mas ela ensinou para mim lá que era torçado de poá. Por exemplo, uma fibrilação atrial associada a uma condução aberrante, uma pré-estação. Então, falar um pouquinho agora sobre a incidência, os fatores de risco e a apresentação clínica. Então, a incidência de arritmias no paciente crítico é em torno de 12% a 20%. Alguns principais fatores de risco. A idade é avançada, antecedente de doença cardiovascular. Maior gravidade clínica, esses pacientes que, por exemplo, se ele está usando vasopressor, se ele está em ventilação mecânica, se ele está com choque séptico, se ele tem distúrbio eletrolítico, principalmente hipocalemia, hipomagnesemia, se ele tem uma acidose metabólica significativa. Então, todos esses fatores a gente tem no doente crítico, então, coisas que a gente precisa buscar e tratar antes de tratar a arritmia per si, tá? Então, especificamente em relação à fibulação atrial, os estudos têm mostrado que ela tem uma maior incidência, principalmente em pacientes que estão muito inflamados, que têm aumento da atividade inflamatória sistêmica, estão desenvolvendo uma cirse. Por exemplo, na sepse, eu tenho mais pacientes com FA justamente por conta da inflamação e se eu tenho um nível crescente de proteína C reativa em antecedente do seu início, tá? Inclusive, essas elevações da proteína C, então o paciente vai ficando cada vez mais inflamado, como é comum a gente ver um paciente que está, por exemplo, reinfectando e vai subindo a proteína C reativa, ele tem uma maior chance de fazer uma IFR no ambiente da UTI, tá? O nosso paciente crítico, ele é diferente do paciente da unidade de emergência, né? Por exemplo, o paciente que vem caminhando, conversando, ele refere a algum sintoma, né? Ou ele teve uma palpitação, ou vem aumentando a fadiga, ou ele está com dispineia, ou ele teve uma pré-síncope ou uma síncope. Já na terapia intensiva, normalmente ele foi admitido no ambiente da UTI por outra patologia, né? Então, o quadro da arritmia, ele vem posteriormente. E a nossa principal manifestação clínica dentro do ambiente da UTI é o alarme do monitor, né? Então, ambientes aí que o paciente não está monitorizado, muitas vezes esses episódios, eles podem ficar sem sintomas clínicos ou com sintomas transitórios, e eles podem passar despercebidos. O que que isso implica na nossa prática? A tomada de decisão, se você vai tomar uma decisão com base no alarme do cardioscópio, então você tem que levar consideração, assim, as reais implicações clínicas, né? Por quê? É o que a gente estava falando, como inúmeras situações, distúrbio eletrolítico, injúria renal, acidose metabólica, elas podem desencadear arritmias no paciente crítico? Então, eu primariamente tratar esses fatores antes de eu usar medicação antiarrítmica. Por quê? Lembrar que todo medicamento antiarrítmico é próarrítmico. Então, você usa uma medicação antiarrítmica, você pode desencadear mais arritmia. Então, essa é uma frase boa que eu guardei, já há muitos anos na cardiologia, que toda medicação antiarrítmica tem efeito próarrítmico. Então, elas não são desprovidas de efeito colateral. Lembrar que tem uma gênese multifatorial nas arritmias do paciente crítico. E a terapêutica é instituída. Se você vai tratar só a arritmia, eu vou dar uma medicação específica para tratar a arritmia, tem uma eficácia limitada na restauração do ritmo sinusal. Então, eu preciso corrigir todos os possíveis fatores arritmogênicos. A dificuldade no reconhecimento é justamente isso, esses sinais de instabilidade clínica. Por exemplo, um doente que está sedado, entubado, rebaixamento do nível de consciência, dor característicamente anginósica. O que a gente pode ter é a deterioração do quadro hemodinâmico e deterioração do quadro respiratório. Por exemplo, hipotensão, desconforto respiratório, queda da saturação do oxigênio. Os pacientes em ventilação mecânica e sob observação contínua, eles perdem esses sinais clássicos de instabilidade clínica devido aos distúrbios do ritmo. Esses sinais são muito frustros. Alteração do nível de consciência, dor torácica isquêmica, dispineia. Nós vamos ter algumas manifestações de monitorização, queda da saturação, piora do padrão ventilatório, hipotensão nesse estado de aumento dos vasopressores, mudança do cardioscópio. Então, tem que ficar ligado em tudo isso. Importantíssimo. A gente tem mania de tratar o monitor, né? Algumas vezes, eu brinco, quando são um problema de cabo, o doente pode estar fazendo uma monitorite. Então, no paciente clinicamente estável, é muito importante. Alô? Alô? No paciente clinicamente estável, é muito importante a gente fazer o eletro de 12 derivações. Ele é fundamental para a gente poder fazer um diagnóstico preciso. Então, bati o olho lá. Tem uma alteração. Não tem estabilidade clínica. Não me sugere um ritmo instável que eu precise atuar de imediato. Meu paciente tem condição, eu faço o eletro de 12 para que eu tenha uma ideia melhor do que está acontecendo, tá? Então, é importante. Diagnóstico diferencial de taques supraventriculares, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço pelo bloqueio do noatro ventricular. Eu posso bloquear o noatro ventricular com manobra vagal, o que é contraindicado em pacientes muitos idosos, você ficar massagindo a carótica, pode soltar algum debride placa e fazer um AVC isquêmico, né? Eu posso usar algumas medicações, a principal adenosina, tá? E pela resposta adenosina, que pode ser uma gradual lentificação com uma nova aceleração na frequência cardíaca, a persistência da taquerritmia com um BAV transitório ou o término da arritmia. Então, dependendo da resposta que eu tiver à adenosina, eu vou conseguir diagnosticar qual arritmia foi apresentada, tá? Então, o primeiro passo é determinar a repercussão da arritmia. Eu tenho sinal de instabilidade secundária ao distúrbio de ritmo, como a gente já citou isso, suficiência respiratória, hipotensão, má perfusão, diminuição do nível de consciência, se o paciente tiver acordado, dor torácica de origem isquêmica, então é cardioversão elétrica sincronizada, escalonada e imediata. Então, tudo que tem impulso, eu cardioverto, tudo que não tem impulso, eu desfibrilo. Então, uma coisa importantíssima que eu já vi acontecer, principalmente se tem algum distúrbio de condução intraventricular, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo, e faz uma tacardia sinusal, não cardioverter tac sinusal, eu já vi acontecer, pessoal, tá? Tac sinusal decorre de uma série de situações dentro da UTI, né? Por exemplo, hipertermia, hipotermia, a dor, o hipertiroidismo, um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente inflamado, então ele vai ter ataque sinusal. É que muitas vezes, um ataque sinusal pode ter um distúrbio de condução subjacente e ela, você olha no monitor, você acha que está rolando uma TV, alguma coisa assim. então, a importância na estabilidade do eletroidoso e derivações, tá? Essas coisas, esse ataque sinusal, até 120, o paciente batendo na UTI está com dor, está inflamado, está com febre, a gente considera normal. Eu não posso deixar aumentar muita frequência, mesmo no ataque sinusal, por exemplo, acima de 130, eu acendo a luz laranja, acima de 150, a luz vermelha, eu preciso controlar os fatores desencadeantes e muitas vezes a própria ataque. Por quê? Porque eu dependo da minha frequência mais baixa para que eu tenha um tempo de enchimento diastólico, né? Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Se esse meu tempo de enchimento diastólico ele fica muito curto, porque eu estou batendo muito rápido, a minha tendência é aumentar ainda mais a frequência para tentar manter o débito cardíaco porque o meu volume sistólico vai cair. Eu não encho, consequentemente, eu não ejeto lá na frente, tá? Então, lembrar que no ambiente terapia intensiva é diferente a dose da adenosina. Isso aí me chamou bastante a atenção. Como eu estou fazendo nunca até ter venoso central, normalmente a gente administra em acesso venoso periférico, então o 6, 12, 12 que a gente está acostumado rápido para chegar rápido no coração, se eu fizer no acesso venoso central eu reduzo para 3mg, tá? 3, 6, 6. Então, reduz pela metade a dose aí. Aqui eu coloquei uma tabelinha, depois o pessoal quiser me pede, eu mando para vocês, esses são os principais agentes antiarrítmicos utilizados aí no tratamento inicial das TAC supraventriculares, né? A própria adenosina, se for uma TAC supra, realmente ela vai acabar fazendo um reset para que o nó sinusal assuma, então você causa uma sistolia, você tem que avisar o doente que vai ser extremamente desconfortável, esse doente precisa estar monitorizado, tá? Os bloqueadores de canais de cálcio aí não de hidropiridínicos, aí como o verapamil, o dilchazen, que eu posso estar utilizando, né? EV. Alguns beta-bloqueadores que a gente usa na UTI, né? Por exemplo, metoprolol, propanolol, esmolol, então, alguns efeitos adversos relacionados, aí tem que lembrar que além de cronotrópicos negativos, eles são dromotrópicos negativos, eles diminuem a velocidade de condução e eles são inotrópicos negativos também, eles também tendem a diminuir a força de contração. Então, tudo isso a gente precisa lembrar acerca dos beta-bloqueadores e dos bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos, tá? A nossa velha e boa amilda arona tinha um ditado quando eu era acadêmico, a ritmia doidona da amilda arona. É uma coisa que não é bem assim, mas é uma coisa que ajuda bastante, principalmente em tacadiz de QRS largo, que você não consegue diferenciar uma tac supra de uma tac ventricular, se você faz amilda arona você pode não reverter, mas você consegue lentificar. O lentificar é bom, a gente fala lá, abre, daí você consegue ver melhor o que está acontecendo para definir melhor o ritmo, tá? Propafenona, que é o famoso pure in the pocket, o cara que tem uma FIA aguda e vai estar monitorizado e vai tomar uma dose VO, não é o caso dos nossos pacientes criticamente enfermos, que estão sedados, entubados, ventilação mecânica, edema de alça, intestinal, absorção ruim, então aqui mais para a gente citar que pode ser usado, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, ela ficou pequenininha, falando justamente sobre isso, tá? Sobre esse manejo das tacadias supraventriculares, tá? Eu vou deixar aqui, o pessoal pode me pedir aí depois nos grupos que eu passo para vocês. Bom, das tacs supraventriculares, a mais importante dentro do ambiente da terapia intensiva é a fibrilação atrial, então nós vamos pontuar algumas coisas aí sobre a FIA, tá? Os principais dados dessa arritmia no paciente crítico são pacientes em período pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Então a FIA é bastante comum de 25 a 40% a sua incidência, podendo chegar até 60%, tá? Principalmente no pós-operatório de cirurgias valvárias, então a gente que faz UTI cardíaca, a unidade coronariana tem que lembrar disso, que ela é mais incidente em pós-operatório de cirurgias valvárias, e ela ocorre até o quinto dia pós-operatório, tá? E o pico de incidência, então, nas primeiras 48 horas, primeiras 48 horas pico de incidência, podendo ocorrer até o quinto dia pós-operatório, em torno de 25 a 40%, em alguns relatos aí até 60% e principalmente cirurgias valvárias, tá? E ela está associada, sim, aumento de mortalidade, maior tempo de permanência hospitalar, risco aumentado de AVC, risco de reedição da UTI, e um aumento significativo nos custos relacionados ao procedimento. Então, FA no pós-operatório de cirurgia cardíaca está associado aumento de mortalidade, maior tempo de permanência, risco aumentado de AVC, readmissão da UTI e o aumento dos custos, tá? Então, isso aí é legal para a gente guardar. Bom, mais recentemente, então, tem saído alguns estudos mostrando essa relação da fibrilação atrial com o paciente crítico mesmo, né? Paciente séptico, poli-traumatizado, paciente com doença neurológica aguda. A fibrilação atrial é a arritmia mais frequente no ambiente de terapia intensiva, Eu sempre pergunto qual que é a arritmia mais comum no idoso, fibrilação atrial. Qual que é a arritmia mais comum na UTI? Depois da táxi sinusal, fibrilação atrial. Então, quando o paciente criticamente doente, por exemplo, séptico, poli-traumatizado, uma doença neurológica aguda desenvolve a FA, então, isso se associa com maior gravidade clínica e maior tempo de internação hospitalar, tá? Incidência aí em torno de 5 a 10%, tá? E os pacientes sépticos alguns estudos têm mostrado uma incidência muito maior até mais de 45% no paciente séptico com relação com o nível da atividade inflamatória, né? E lembra da nossa proteína ser reativa. Então, fatores de risco predisponentes para o nosso paciente desenvolver FA na UTI, tá? Aqueles pacientes de idade mais avançada, normalmente ele pode ter uma cardiopatia subjacente, já ter uma desestrutura do átrio, né? Maior gravidade clínica da admissão, aquele paciente que tem um score maior na admissão de gravidade clínica, já tem antecedente de doenças cardiovasculares, paciente tem uma insuficiência cardíaca, tem uma cardiomiopatia isquêmica, tem uma cardiomiopatia hipertrófica com obstrução da via de saída do VE, o uso de catecolamina, então, quanto mais nora eu estiver necessitando utilizar, então, predispõe a desenvolver FA na UTI, os dissúlbios eletrolíticos, é importantíssimo a gente corrigir, pacientes com rabdomiólise que fazem injura renal aguda, ou paciente com injura renal aguda por outra causa, ou paciente com doença renal crônica que agudiza, né? E tem uma mudança aí no seu status basal, então, tudo isso a gente tem que ficar ligado e a inflamação, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, quanto mais inflamado, maior a chance de desenvolver FA na UTI. Bom, essa associação é clara, eu até marquei com um asterisco ali, porque a associação da FA com a maior gravidade clínica, tá? Entretanto, esses estudos mostram, quando corrigidas várias variáveis, embora ela seja mais grave, não há uma associação com maior mortalidade, isso aí me chamou atenção, ela tem correlação, sim, com maior gravidade clínica, mas não teve uma maior associação com maior mortalidade quando as variáveis foram corrigidas. Então, o tratamento da FA, nós temos três componentes principais, tá? Controle da frequência cardíaca, podendo reverter ou não para ritmo sinusal, a prevenção de eventos embólicos, a presença de instabilidade clínica, instável igual cardiversão elétrica, tá? Agora, na ausência de instabilidade, nós temos que levar em conta se a arritmia tem início nas últimas 48 horas ou mais de 48 horas ou não definida esse tempo de início, tá? Então, se é uma FA aguda com menos de 48 horas, a gente dá preferência para a cardiversão química, tá? Cardiversão elétrica na falha da terapia medicamentosa. Tem que lembrar que cada vez que eu choco, eu faço um stunning miocárdio, né? Eu tenho um miocárdio atordoado, é deletério para o coração, é a mesma coisa do CDI, cada vez que leva um choque, isso aí é deletério para a função cardíaca, tá? Então, no Brasil, o antirrítmico mais usado para a reversão da FA para ritmo sinusual é a mildarona. Então, a dose de ataque inicial EV, eu posso fazer 150 a 300 miligramas, vou fazer uma dose de manutenção de 900 até 1800 miligramas dia, posso usar, talvez não no doente crítico, com edema de alça, entubado, sedado, mas pode ser usado também essa dose de manutenção vioral, e lembrar que a dose de impregnação da mildarona é de 10 gramas, então, vamos supor, eu fiz 300 miligramas, dei mais 900 miligramas nas próximas 24 horas, eu dei 1.2 gramas, então, para mim, chegar nos 10 gramas de dose cumulativa e de dose de impregnação, na verdade, são vários dias, depois que eu atingir os 10 gramas, a minha dose de manutenção vai ficar entre 200 e 400 miligramas dia, mas depois que eu atingir a dose cumulativa, a propofenona que a gente tinha comentado, é uma dose de ataque de 600, na verdade, é assim, se eu tenho um episódio DFA que ocorre isoladamente, sem estabilidade clínica, o fator precipitante foi revertido, meu paciente está clinicamente bem, talvez eu possa induzir o ritmo sinusal com propofenona via oral, sem necessidade de terapia de manutenção a posteriori, tá? Alguns estudos têm mostrado o favorecimento da cardioversão química com o uso de sulfato de magnésio, tá? Na FA específico. Então, essa dose aproximada de 2 gramas, o estudo que utilizou essa dose indicou uma menor necessidade de terapia antiarrítmica com a mildarona. Se você inicialmente faz 2 gramas de magnésio, esse estudo mostrou que você acaba dando menos a mildarona para controlar ela em ritmo sinusal, tá? Então, pacientes críticos com FA de início recente, o sulfato de magnésio foi utilizado como primeira opção, entrou antes da mildarona. Apesar disso, o uso do sulfato de magnésio na prevenção de FA, principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, é controverso, tá? Nesse caso, prevenção de FA, pós-op de cirurgia cardíaca, ausência de evidência robusta sustentando o uso, tá? Bom, retorno ao ritmo sinusal em pacientes críticos com FA, cardiversão química ou elétrica, né? Então, dependendo do caso, vai ganhar cardiversão química, dependendo do caso, vai ganhar uma cardiversão elétrica. O retorno é alto, é ao redor de 85%, porém, o paciente crítico, ele recorre arritmia, é muito comum, as taxas chegam a 40% de recorrência, tá? E uma coisa muito importante, até que salientar pra gente, que o risco de eventos embólicos após a cardiversão pro ritmo sinusal, existe, mesmo os pacientes com população atrial aguda. Então, ah, é menos de 48 horas, posso ficar de verter tranquilo, que não vai embolizar, não vai dar nenhum fenômeno tromboembólico, na verdade, não. Mesmo no FA aguda, menos de 48 horas, se eu faço cardiversão química ou elétrica, ele tem risco de evento embólico, ok? Bom, um estudo retrospectivo ele avaliou a taxa de embolização após a reversão pro ritmo sinusal. Tá? Então, ele pegou 2.480 pacientes com tribulação atrial aguda, eles foram submetidos ou com a diversão elétrica ou química, e os principais fatores de risco associados a eventos embólicos foram sexo feminino, idade maior que 60 anos, diabetes inévitos e insuficiência cardíaca. É o paciente da UTI. É o paciente que tem mais de 60 anos, é o paciente que tem diabetes, é o paciente que tem IC mais de 60 anos, IC, mais embolização mais incidente no sexo feminino. Então, a incidência global de embolização após a cardioversão pra ritmo sinusal, ela foi pequena, foi 0,7% a incidência global. Tá? Mas em alguns pacientes, por exemplo, com múltiplos fatores de risco, a incidência chegou a 10%, ou seja, de cada 10, um embolizou. Tá? Então, por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca e tem diabetes, então ele tem um risco mais aumentado de fazer algum fenômeno tromboembólico do que um paciente com menores fatores de risco. Então, a recomendação atual é iniciar a anticoagulação antes mesmo da reversão para ritmo sinusal. Então, anticoagulação com heparina, mesmo que seja uma FA aguda, ela deve ser começada. pacientes com FA aguda que tem um risco de tromboembolismo elevado, lembrar da anticoagulação antes da cardioversão. Aqui, o manejo da FA, eu deixei só para a gente poder pontuar, é justamente isso, menos de 48 horas, mais de 48 horas. Tem alguns estudos que mostram o seguinte, um paciente idoso em FA, você faz um ecocardio, ele tem um desestruturado, você pode tentar cardioverter, provavelmente ele vai reentrar em FA. Se eu fizer o controle da resposta ventricular e eu anticoagular esse doente, quanto mais idoso, mais benefício tem na anticoagulação, em termos de morbidade e mortalidade a longo prazo é igual. Então, eu posso optar por trazer ele para o ritmo sinusal ou eu posso optar por fazer o controle da resposta ventricular e anticoagular. Tá? Então, FA com início a mais de 48 horas. O que nós vamos fazer? Eu tenho duas opções, o controle da frequência cardíaca que pode ser feito com beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio, como eu falei, o verapamil, o diltiazem e em menor extensão o que é preferível em pacientes com disfunção ventricular usar a mildarona em digital, no caso deslanosíde ou cedilani e BV. Tá? Anticoagulação oral efetiva eu preciso, eu tenho que ter manutenção de NR entre 2 e 3 por 3 semanas. Então, vem tomando 3 semanas com NR adequado, cardioverte vai manter mais 4 semanas anticoagulado, tá? Esse aí é o AFA com mais de 48 horas, tá? Outra opção é fazer o ecocardiograma transesofágico. Fez o eco transesofágico, não pode ser o transtorássico. Não identificou presença de trombo intracavitário, aurículas, aurícula esquerda, eu inicio anticoagulação com a heparina, mesmo, antificado trombo tracavitário, cardioverto, para ritmo sinusal e manter anticoagulação por mais 4 semanas. Então, recapitulando, mais de 48 horas, tá? Ou eu anticoagulo por 3 semanas, cardioverto, mais 4 semanas de anticoagulação, ou eu faço ecocardiograma transesofágico, anticoagulo, cardioverto, mais 4 semanas de anticoagulação. Então, aqui um estudo comparando a eficácia do Diltiazem com a Mildarona, tá? Pro controle da frequência cardíaca em pacientes críticos com tachiarritmia atrial, não só FA, tá? Os bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos, no caso aqui em voga, o Diltiazem, teve um melhor controle ao fim de 24 horas o uso do bloqueador do canal de cálcio. Ele controla melhor a frequência cardíaca desse paciente com tachiarritmia atrial. Porém, como é um bloqueador de canal de cálcio, tem algum efeito vasodilatador, ele tem maior incidência de hipotensão, com maior necessidade de suspensão da medicação devido à hipotensão. O risco de embolização em pacientes criticamente doentes com FA não é desprezível. Então, primeira coisa, meu paciente crítico na UTI que fez uma FA, ele tem alto risco, um risco não desprezível de embolizar. Então, foi feita uma análise retrospectiva de aproximadamente 49 mil pacientes com sepsis que desenvolveram 6% deles FA. A incidência da FPC foi de 2%, um risco de quase 3 vezes maior em relação aos pacientes sépticos sem FA. grupo pacientes que desenvolveram FA sépticos quase 3 vezes risco maior de AVC do que os pacientes sépticos sem FA. Então, paciente séptico tem mais chance de desenvolver FA, paciente séptico que desenvolve FA tem mais risco de embolização. Então, anticoagulação profilática nos pacientes criticamente doentes tem associação é o jogo de xadrez eu preciso anticoagular esse doente mas ao mesmo tempo tem maior taxa de complicação hemorrágica e também não tem claros benefícios na diminuição dos eventos simbólicos então é a famosa sinuca de bico eu dou anticoagulação para tentar evitar o fenômeno tromboembólico mas ao mesmo tempo eu tenho maior chance de sangramento então por isso tem que ir caso a caso paciente é paciente os scores que a gente usa para indicar anticoagulação no paciente ambulatorial ou para avaliar sangramento por exemplo o RES BLAD não pode ser utilizado no nosso doente crítico então esses scores são para predição de risco de eventos embólicos em pacientes ambulatoriais com FA eles tem uma menor acurácia no paciente crítico um estudo sugeriu que um score maior ou igual a 4 diferente do paciente ambulatorial que é um score maior ou igual a 1 talvez tenha uma melhor acurácia na predição de eventos simbólicos no paciente crítico então subiria de maior ou igual a 1 para maior ou igual a 4 lembrar da história prévia do doente o paciente já teve um acidente vascular cerebral prévio o paciente tem uma doença cardíaca valvária importante principalmente estenose mitral são fatores de risco adicionais para a ocorrência de tromboembolismo então precisamos levar em conta a história prévia do nosso doente fez uma embolização para território esplânclico e fez uma isquemia mesentérica fez uma embolização uma embolia arterial aguda precisou passar um fogo então isso aí já tem que acender uma luzinha que esse paciente ele tem uma maior chance de fazer um fenômeno tromboembólico então mais uma vez a questão da anticoagulação profilática no paciente crítico é uma questão extremamente complexa tem que ser individualizada caso a caso é indicada sempre que o nosso paciente tiver alto risco de evento embólico e considerar a possibilidade de complicação hemorrágica lembrando que nem o chá desvasco ou o chá desvasco 2 ou o resbleed eles servem para o nosso doente crítico então agora mudando nós vamos falar sobre abordagem diagnóstica e terapêutica das TAC arritmias de QRS largo a gente falou um pouquinho das TAC arritmias e QRS estreitos as TAC de supraventriculares entre elas a principal FA agora nós vamos falar sobre as TAC arritmias e QRS largo então TAC de QRS largo 80% das vezes elas são decorrentes de TAC de TAC ventricular eu posso ter uma TAC de paroxística supraventricular com condução aberrante posso posso ter uma TAC associada a uma pré-excitação ventricular sim o que é uma TAC supra com condução aberrante ele já tem alguma alteração estrutural um distúrbio de condução intraventricular pode ser um bloqueio de ramo direito pode ser um bloqueio de ramo esquerdo e ele por exemplo entra em FA e ele conduz com o bloqueio do ramo esquerdo fibra a fibra largando o QRS você bate o olho e parece uma TV polimórfica uma RR irregular mas na verdade ele já tinha uma FA de base ou ele entrou em FA mas ele já tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio por exemplo isso que é um ataque supra ela é gerada lá no átrio e está conduzindo com aberrância devido a um distúrbio de condução intraventricular que o paciente já tem tá então as medicações utilizadas no tratamento das TAC arritmias supraventriculares por exemplo verapamil diltiazem podem precipitar o colapso hemodinâmico em pacientes com tacadia ventricular lembra que a gente falou lá que na dúvida não sei se é uma TV não sei se é uma TAC paroxística supraventricular com aberrância de condução trata como TV porque se realmente for uma TV e a gente fizer diltiazem ou verapamil eu vou ter um efeito também vasodilatatório além de cronotrópico dromotrópico inotrópico negativo e eu vou causar uma piora significativa da hemodinâmica do meu paciente então caso o diagnóstico de TAC supra não possa ser confirmado deve ser tratado como uma tacadia ventricular eu optei por não discutir como é que a gente faz o diagnóstico no elétrico senão a gente ia ficar aqui em minúcias e discutindo elétrico então eu estou dando um apanhado geral do que acontece no ambiente da UTI na dúvida trata como TV não faz verapamil nem diltiazem se você não tiver certeza que é um ataque supra então como que eu diferencio tacadillas QRS largo por exemplo o famoso é um critério de brugada que eu faço análise dos complexos QRS nas derivações precordiais de V1 a V6 eu tenho também aqui então primeiro o brugada deixei só para o pessoal poder relembrar para diferenciar o que é um ataque paroxística com distúrbio de condução intraventricular com aberrança de condução e o que é um ataque ventricular mesmo também eu tenho aqui outros critérios que foram desenvolvidos mais recentemente para a gente poder fazer essa diferenciação além do famoso critério de brugada então vamos começar falando pela TV monomórfica estabilidade clínica não tem o que discutir tem pulso está instável cardioverte lembrar de apertar o botãozinho sink caiu na prova no passado por que que eu tenho que sincronizar lembrar do fenômeno do R sobre T que você pega o ventrículo no período de repolarização e você pode desencadear uma FV tá então vale a pena dar uma estudada aí no fenômeno do R sobre T porque que você cardioverte e não desfibril o teu choque tem que coincidir com a despolarização ventricular que é o QRS e não pegar o período refratário tá então o choque inicial é 100 joules tá então na instabilidade clínica na estabilidade então a medicação de escolha é a mildarona tá principalmente se o nosso doente tiver disfunção ventricular porque daí eu não vou ter aquele efeito inotrópico negativo né que é diminuir a força de contração então principalmente paciente com disfunção ventricular usar a mildarona tá dose de ataque 150 miligramas velocidade de infusão maior que 10 minutos porque ela tem um efeito inicial hipotensor leve né eu posso fazer doses adicionais se necessário a dose máxima é 2.2 gramas dia lembrando que a dose de impregnação é 10 gramas dia tá então aqui eu tenho algumas drogas alternativas no paciente com tv monomórfica estável né adenosina eu posso usar numa tv monomórfica estável já vou explicar porque procaína amida que é mais difícil da gente usar e a lidocaína tá então a adenosina eu posso utilizar da mesma forma que eu utilizo numa taxupra tá as mesmas dosagens e formas de administração tá é igualzinho pros casos de taquiarritimia supra mas tem que lembrar aqui ó tacadilho QRS largo com ritmo regular tá é necessidade de ser uma tacadilho QRS longo monomórfica estável então é aquela que o cara tá ventilação espontânea sem droga vasoativa conversando com você sem dor anginosa sem hipotensão você olha lá ele tá em tv ela é monomórfica e o meu doente tá estável eu posso fazer por quê porque nessa situação ela tem um potencial diagnóstico ela diferencia se a arritmia é ventricular monomórfica ou é um ataque supra com aberrância de condução tá se for um ataque supra aberrante o que vai acontecer a adenosina causa reversão para ritmo sinusal tá ou ou a diminuição da frequência se é com aquela abertura e lentificação que a gente consegue diferenciar melhor tá já se for a tv monomórfica não vai ter alteração do ritmo eu posso fazer mas se ela não altera o ritmo então comprovando que realmente é uma tv tá na tv idiopática né que é não converte para ritmo sinusal tem algumas tvs que podem acabar mas em geral você faz a adenosina e ela não não modifica nada o ritmo tá comprovado que é uma tv tá bom procaína amida tá nós temos algumas complicações é importante como hipotensão alargamento complexo QRS torçado e pular então a gente não usa tanto no dia a dia e ela deve ser suspensa se você fez reverter a ritmia suspende porque ela pode levar a queda da pressão arterial e pode alargar o QRS mais de 50% tá o alargamento do QRS levando a um torçado e pulado ou torção das pontes tá a lidocaína ela tem uma dose de ataque de 1 a 1,5 miligramas por quilo tem uma dose de manutenção de 1 a 4 miligramas por minuto né agora olha que interessante a eficácia na reversão das arritmias ventriculares é inferior quando comparada por exemplo a miolarona a cirurgia cardíaca gosta muito para tirar o cara de sec que ele cai que ele sai fibrilando só não sai com choque a lidocaína mas os estudos demonstram que ela tem uma ela é uma bloqueador do canal de sódio ela tem uma eficácia menor para a reversão das arritmias ventriculares comparada a outras medicações tá então se eu tenho uma TV monomórfica e meu paciente tem diminuição da função ventricular a preferência é a velha e boa amildarona né amildarona não funcionou cardioversão elétrica tá tudo que tem impulso cardioverto e que não tem impulso desfibril tá bom eu peço desculpa o slide ficou um pouco carregado mas é que eu achei importante a gente poder pontuar isso aí né então TV polimórfica associada a largamento de intervalo QT a famosa torçada de poar tá então a gente tava falando de TV monomórfica estamos falando de arritmias de QRS largo então eu tenho minha TV monomórfica agora eu vou entrar na TV polimórfica tá a que está associada ao alargamento de intervalo QT é a torçada de poar tá e nós temos uma série de causas na UTI que predispõem ao alargamento de intervalo QT então por exemplo hipocalemia né o potássio baixo hipomagnesemia que é do nosso magnésio lembra do KMC ou NACAM drogas por exemplo quinidina procainamida sotalol eritromicina que muitas vezes é dado pra tentar aumentar a motilidade do tubo gastrointestinal pentamidina cetoconazol antidepressivo tricíclico tudo isso aí está descrito como causa de alargamento do intervalo QT tá o aloperidol por exemplo o aldol pra quem ainda usa eu já sou mais das antigas aí a gente usava muito aloperidol antes do desenvolvimento dos neuroelépticos atípicos eu nunca vi fazer alargamento do intervalo QT e degenerar com torçado e poar mas é relatado tanto que em alguns lugares a farmácia proíbe fazer EV só IM né a gente acaba usando EV quando usa na UTI né então brade cardíaco um bloqueio cardíaco eu posso ter prolongamento do intervalo QT né síndrome brade tac quando eu tenho hemorragia intracraniana a essa liberação catecolaminérgica muito forte levando a onda T cerebral alargamento do intervalo QT e torçado e poar tá bom na ausência do intervalo QT prolongado né eu não tenho intervalo QT prolongado a principal causa de TV polimórfica é a esquemia miocárdica então não é por prolongamento do intervalo QT tem que descartar a esquemia eu sempre falo o seguinte que a galera hoje em dia elas esquecem isso que a insuficiência cardíaca é a via final comum de uma série de cardiopatias então o cara internou com insuficiência cardíaca beleza fazer a compensação clínica da IC mas o que levou a insuficiência cardíaca a galera não busca mais uma das principais causas é a esquemia que também aqui no nosso assunto de hoje é uma causa de TV polimórfica uma das principais causas de TV polimórfica tá e também pode ocorrer a secundária distúrbio eletrolítico pacientes com disfunção ventricular né TV polimórfica instável é desfibrilação tá se tem impulso cardioverto e não tem impulso desfibril então TV polimórfica instável choquito no peito se tivesse impulso né porque muitas vezes também como é o samba do crioulo doido você não consegue o aparelho você vai ver que quando você liga o sync lá ele marca o QRS pra você então você tem que lembrar que quando você dá o choque ele não dispara imediatamente ele fica esperando às vezes você choca ele não disparou você dispara e ele não chocou daí a hora que ele cai em cima do QRS ele libera então muitas vezes ele não consegue marcar então tem que desfibrilar tá por exemplo e sempre identificar nós intensivistas na UTI precisamos identificar e corrigir fatores que aumentam o intervalo QT por exemplo medicamento distúrbio eletrolítico mas lembrar da isquemia miocática tá por exemplo TV polimórfica com aumento do intervalo QT aí a gente usa 2 gramas de sulfato e magnésio né o isoproterenol tá isoprenalina ou isoproterenol ou a passagem do marcapasso provisório pra aumento da frequência cardíaca de base do paciente ou a lidocaina é uma questão que caiu ano passado que era um paciente que tinha um ataque a arritmia ele tinha instabilidade e a resposta que eles consideraram inicialmente era justamente passar o marcapasso porque você pode fazer o a overdrive suppression que é o que você estimula o marcapasso provisório numa frequência maior da arritmia endógena e você acaba capturando o ritmo né então isso pode ser feito também tá mas mas no dia a dia isoproterenol e o sulfato de magnésio que é uma da a melhor medicação pra gente poder tratar ou torçar depoar ataque cardíaco ventricular polimórfica tá agora se eu tenho uma tv polimórfica mas eu não tenho aumento do intervalo QT e vamos botar um valor aqui só pra gente poder discutir ele varia um pouco de homem e de mulher mas por exemplo acima de 450 já o intervalo QT prolongado quanto maior pior né 500 550 milissegundos né então aqui eu não tenho um intervalo QT eu posso usar mildarona posso usar lidocaína eu posso usar beta bloqueador mas tudo isso tem que também conhecer a função ventricular porque tem que lembrar que muito principalmente beta bloqueador ali ele é um inotrópico negativo né ele deprime a força de contração então se já é um ventrículo balhado digamos assim você fazer beta bloqueador você aumenta a mortalidade porque você está deprimindo a função cardíaca né mas a princípio o ditado arritmia doidona da mildarona porque como ela é uma droga segura de usar e ela ou se for uma tacadinha ventricular ela tende a causar a reversão se for um ataque supra ela tende a lentificar e abrir facilitando o diagnóstico então muitas vezes ela acaba sendo a primeira escolha né quando você não consegue discernir só fechar o diagnóstico a arritmia que o doente está apresentando tá aqui o tratamento das tacadias que é resilar que eu vou mandar para vocês depois tá é justamente isso se é uma tv monomórfica se é uma tv polimórfica se tem intervalo qt prolongado se tem intervalo qt não prolongado as causas as medicações o que que a gente vai acabar usando tá então sobre as tacarritmias eu agradeço o meu professor doutor Caio sou um eterno aluno da CCD na verdade né eu fiz o prêmio fiz a a revisão e o doutor Caio e toda a equipe CCD me ajudou muito então eu sempre digo o seguinte né essa frase falou muito comigo do C.S. Lewis ninguém é velho demais para definir uma nova meta ou sonhar um novo sonho né tanto que eu vim agora para o Rio para poder fazer a estimulação cardíaca artificial aqui a gente tem um um resincronizador né eu tenho um cabo no atro direito eu tenho um cabo no ventrículo direito e eu tenho um cabo no ventrículo esquerdo via sericoronariano com os dois coils também com com CDI né o famoso x-studo né marca passo e sincronizador e CDI né então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês acerca das tachiarritmias né e passa a palavra aí para o meu professor doutor Caio estamos à disposição mestre primeiro lugar muito obrigado pela aula é muito 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 legal antes de começar a fazer as perguntas eu vou fazer uma uma pergunta genérica mas extremamente importante na tua preparação para a prova do TEME o que você achou que foi mais desafiador para você então eu como velho bom cardiologista mestre eu tinha alguns assuntos assim que eu não dominava né eu fui aprender ventilação mecânica embora já trabalhando algum tempo no na UTI eu fui aprender com você e com a Fabiana né então realmente aquele ajuste fino da ventilação mecânica eu acho que o mais importante para quem está começando agora ou para quem vai encarar novamente a prova é essa constância tem que manter essa constância começando hoje e levando essa constância até o dia da prova sensacional me conta agora se você pudesse voltar no tempo e sugerir para a galera além dessa constância o que que você repetiria na sua estratégia de estudo e o que você não faria então o que eu faria sem dúvida se o pessoal tiver condição de fazer entrar em contato com a suri é o coach o coach é um troço fantástico com o Dr. Kai porque ele repete as perguntas e você aquilo vai entrando a gente vai gravando e chega uma hora que você cansa de passar vergonha que ele pergunta a mesma coisa três, quatro, cinco vezes e você não sabe ainda que você resolve não cara eu vou aprender isso aqui e vamos mandar bala o que eu não faria é justamente deixar para em cima da hora aprender coisas novas por exemplo na revisão eu vejo não, é melhor você já ir construindo isso ao longo do ano e realmente só ir lá para revisar na revisão então para mim foi fantástico mudou a minha prática clínica diária esse contato próximo com o Dr. Kai excelente agora eu vou começar as perguntas eu vou começar primeiro com a galera eu até recomendo pessoal mandem suas perguntas aqui no chat eu vou ler todas primeira pergunta do Cauê se na avaliação dos fenômenos a ritmo é necessário de rotina a realização de V3R e V4R boa noite Cauê seja bem-vindo aí mestre é o seguinte normalmente não a gente reserva V3R e V4R na tua suspeita de isquemia isquemia de VD de parede inferior de parede posterior então tanto V3R quanto V4R quanto V7 V8 a gente não usa de rotina na arritmia mestre a gente acaba usando mais na tua suspeita de isquemia aí vale a pena fazer o eletro de 16 derivações posso dar uma complementada que é uma visão minha na verdade Cauê uma sugestão para você V3R e V4R normais não afastam disfunção de VD então se você tiver oportunidade até mesmo antes do se você pensa em VD na verdade ao menos VD clínico para a sonografia beira-leito ecocardio beira-leito vai ser uma ferramenta excelente para você distinguir o que a gente chama de VD funcional VD verdadeiro de VD elétrico então nós sabemos que até 25% dos casos de comprometimento de VD seja ele qual a causa obviamente que uma das principais aí acabam sendo causas isquêmicas mas é importante essa complementação pela avaliação ecocardiográfica chegava louco posso ajudar o alô alô Renan quer complementar aqui deixa eu abrir o microfone dele e aí boa noite me escutando todo mundo aí muito boa obrigado muito boa aula gostei demais para tema muito relevante para quem está na UTI eu não sei se foi o intuito do colega Caio falar do V3R V4R que uma das causas de arritmia no paciente crítico ou na população principalmente abaixo de 35 anos é a displasia ritmogênica do VD o qual cursa com sobrecarga ventricular direito substituição fibra gordurosa da musculatura do VD mas normalmente a gente não olharia V3R V4R nesse contexto a gente olharia a inversão de onda T em plano horizontal em V1 V2 V3 que é a principal alteração seguida da onda Y que é a alteração também a mais patognomônica pode-se dizer de desplasia ritmogênica eu não sei se foi o intuito do colega mas seria talvez nesse contexto avaliar sobrecarga de câmbres que a gente pode fazer pelo POCUS pelo Point of Care tanto avaliar quanto em relação a dilatação a disfunção e também a presença dessa substituição fibra gordurosa complementando a questão da arritmia excelente excelente o Savão quer complementar mais alguma coisa do tema não perfeito mestre tem mais alguma pergunta meu professor tem mais duas do Egídio opa grande professor Alexandre parabéns pela aula me tire uma dúvida paciente estável mas com frequência cardíaca alta devemos reduzir a frequência naqueles que passarem frequência cardíaca máxima 220 menos a idade então mestre Egídio lembrar que ataque sinusal é extremamente comum no doente crítico pela inflamação pela febre muitas vezes hipovolemia uma série de fatores que levam a ataque sinusal eu costumo falar para os acadêmicos que passam com a gente na UTI que 130 eu acendo uma luz laranja já 150 eu acendo uma luz vermelha por quê? porque eu dependo para ter o meu volume sistólico do meu tempo de enchimento diastólico quando a minha frequência está muito alta esse meu tempo de enchimento diastólico fica muito curto então eu encho pouco consequentemente eu ejeto pouco o meu débito cardíaco cai para manter o débito ele precisa aumentar ainda mais a frequência então eu costumo primeiro excluir todos os fatores causadores e depois eu acabo controlando muitas vezes com digitálico EV a frequência para tentar manter no máximo 120 para dar um bom tempo de enchimento diastólico e manter o débito cardíaco perfeito outra pergunta da Priscila no paciente já instável alta vazão de droga vazativa VM pesada eu utilizo pior hemodinâmica como parâmetro ou eu cardioverto quando identifico o ataque arritmico então realmente é um paciente que já está instável do ponto de vista hemodinâmico então por exemplo ele está com ventilação mecânica com parâmetros altos ele está com altas doses de vasopressúgares por exemplo então ele vem você conhece o basal do doente então ele vem ali se segurando se ele engata um ataque a arritmia a tendência é que ele piora que ele vá ficar hipotenso e que você precisa aumentar ainda mais as drogas então nesse caso se você ele saiu do padrão basal dele você detectou aquilo como uma instabilidade eu costumo o cadiverter e tirar porque não é incomum o paciente que está ali ele tem aquela margem limítrofe de homeostase então ele daqui a pouco engata lá um 260 de frequência a tendência é que ele fique mais hipotenso não adianta eu ficar aumentando a nora então muitas vezes eu tiro do ataque a arritmia e ele recupera aquele nível basal que ele vinha antes excelente Renan quer complementar eu quero falar um negocinho no final eu também queria fazer algumas pontuações importantes em relação à apresentação que eu acho que o não mas nessa pergunta aqui da Priscila ah tá ah beleza então assim acho que é uma outra grande dúvida que nós temos o paciente com instabilidade hemodinâmica por exemplo como a seps sabendo que na seps a taquicardia mais frequente acaba sendo FA mas outra muito frequente é uma taquicardia automática que chama taquicardia trial né então só um minutinho que a cachorra tá gritando aqui Ju tá querendo responder também é tá querendo responder ela é treinada aqui viu então o que eu o que eu faço na prática é né sabendo que o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica uma seps e nesse contexto é mesmo tentando fazer uma reversão eu não vou ter sucesso porque a causa base ela continua lá né a causa de automatismo ou outra coisa do tipo continua lá é eu faço tem um ataque arritmia uma frequência é muito alta causando prejuízo no volume sistólico né no tempo de enchimento ventricular e na ejeção o que que eu faço a nora tá em ascensão a amina nora e vasopressina em ascensão o que que eu faço eu vou fazer a reversão do ritmo tentando uma cardioversão elétrica ao meu darono então essa é uma uma das alternativas eu faço inicialmente uma avaliação hemodinâmica e em seguida se eu tenho uma instabilidade hemodinâmica nora em ascensão eu faço a avaliação de cardioversão excelente uma coisa que eu queria apontar pra Priscila isso me ajuda nessa tomada de decisão nessa dúvida que você tem Priscila num coração saudável a contração material ela contribui em média pra 25% do volume sistólico final quando você tem um decremento da função contrátil ou seja que você deprime sua fração de ejeção a contribuição da contração atrial é até maior tem alguns casos que chega a ser até 40% do volume sistólico então o que que eu queria te recomendar tendo em vista que a maior parte principalmente na sepsis a maior parte dos antiarrítmicos tem efeito vasodilatatório e miocardio depressor é lembrar que em termos de esse loop de excitação estímulo simpático e incremento da resposta ventricular é você acabar retornando rápido ao ritmo nesse exemplo específico que você usou tá é uma maneira que pelo menos pra mim fica mais fisiológico de raciocinar Renan o que que você queria contribuir mais nos comentários eu acho assim o Gustavão falou muito bem do paradoxo do Ernst Doff que é todo antiarrítimo tem potencial arrítmico lembrar muito bem do ultrassom point of care nesse contexto de avaliar se existe ou não a presença de disfunção ventricular porque própria fenona quinidina esses antiarrítimos eles são contraindicados quando eu tenho fração de injeção reduzida porque eu tenho um aumento da incidência de arritmia ventricular eu acho que é um ponto muito importante porque a meudarona é sem dúvida nenhuma um dos antiarrítimos mais utilizados na UTI pra reversão da citaquiarritimia porém tem vários efeitos colaterais como você bem lembrou do efeito bloqueador alfa que é um efeito vasodilatatório e pode causar principalmente infusão rápida causar hipotensão eu tenho também embora não seja frequentemente uma dose aguda eu tenho apneumunite por amiodarona que pode é um caso muito grave de impregnação pulmonar e em relação a citaquiarritimia de QRS largo eu acho muito interessante pra nós intensivistas sabermos que 90% dessas citaquiarritimia de QRS largo vão ser TVs e que existe vários protocolos pra diferenciar uma TV de um ataque super com aberrância e um dos protocolos que eu acho mais fácil do intensivista abordar a beira-leito é o critério de Varecai o Varecai é um algoritmo semelhante a Brugada mas que avalia só uma derivação que é o AVR se eu tenho AVR positivo eu tenho alta sensibilidade pra TV e por que isso é interessante igual o Gustavão abordou porque por que que o AVR é positivo eu tenho uma possibilidade muito grande de ser TV porque o átrio tá sendo despolarizado de baixo pra cima então o ritmo a despolarização atrial está partindo do ventrículo e isso só vai acontecer em uma TV a não ser se o paciente tem um bloqueio divisional pós-tero inferior que ele tem AVR já positivo de base então é muito muito importante pro intensivista fazer essa distinção a beira-leito pra conseguir tratar de melhor forma e dar um encaminhamento necessário posterior paciente com tacardia ventricular morte subta abortada fração de ingestão menor que 35% esse paciente provavelmente se for uma causa não reversível da arritmia ele vai evoluir por uma necessidade de um encargo desfilador implantável e isso muda a mortalidade então é importante o intensivista já ter isso em mente pra saber até depois como encaminhar esse paciente pós-auto Gustavão algum comentário mestre não excelente excelente as colocações aí do professor Renan é isso mesmo posso só dar duas sugestões pra galera e depois eu vou trazer aí algumas perguntas pra fixar um pouco mais o conteúdo primeira coisa pessoal a droga que mais prolonga intervalo QT mais usada que prolonga o intervalo QT se chama procinético então plasil e bromoprida elas são altamente prolongadoras de intervalo QT a segunda a segunda que talvez mais usada antigamente hoje exceto em locais pontuais a gente vê cada vez menos graças a Deus que são as quinolonas então quinolona e os procinéticos eles são as drogas com maior potencial em prolongamento de intervalo QT até uma sugestão de o torçades até que prova o contrário eu tenho um prolongamento de intervalo QT associado como que é uma regra prática pra você bater o olho e pensar sem dúvida nenhuma que tem intervalo QT associado intervalo QT prolongado associado você pega bate o olho ou no cardioscópio ou no eletro se o intervalo de tempo entre do intervalo QT for menor do que a metade do intervalo RR ele não tem intervalo QT prolongado com potencial de sensibilidade especificidade alto então eu brinco que é medicina holística você bate o olho você consegue distinguir e isso é até uma das características na qual a gente usa o isoprel como que a gente fala de uma uma ponte química até a reversão do ritmo sinusal como um bypass que é a isoprenalina ela aumentando a frequência cardíaca quando aumenta a frequência cardíaca ela acaba reduzindo o intervalo QT por aumentar a proporcionalidade do período de repolarização importante também colocar aqui um conceito a adenosina ela tem uma atividade para para simpático mimética se ela tem uma atividade para simpático mimética pessoal em pacientes em vigência de bronquispasmo primário ou secundário ela não é recomendada então isso é importante a gente colocar então as contraindicações adenosina bronquispasmo ativo seja ele primário ou secundário e os bloqueios atroventriculares de segundo e terceiro grau associado que a gente pode ter coexistência com BAV de segundo grau isso é importante a gente colocar Gustavão faz uma gentileza pensando em prova eu sei que isso pode ser fácil para para vocês que são cardiologistas mas para a galera não cardiologista eu acho que é importante às vezes não tão intuitivo relembra quais são os critérios de instabilidade hemodinâmica que a gente deve levar em consideração nos fenômenos tachiarítimos vamos lá temos dois tipos de paciente uma coisa é o paciente sedado entubado uma coisa são os critérios clássicos de instabilidade hemodinâmica muitos dos quais o ACLS até nos coloca então para sensibilizar eu coloco que é rebaixamento do nível de consciência por uma síndrome de baixo débito dor caracteristicamente enginosa sinais e sintomas de ser congestão pulmonar um terço inferior dois terços até a ápice quanto mais congestão pulmonar eu tiver pior é esse meu do conheque hipotensão então classicamente a gente leva em conta isso aí rebaixamento do nível de consciência dor característica característica mentengenosa sinais e sintomas de ser com congestão pulmonar e hipotensão no paciente sedado entubado como a colega bem colocou a gente precisa levar em conta outras coisas justamente essa piora no padrão hemodinâmica essa piora ventilatória então já é um pouquinho diferente perfeito se você pudesse dar uma sugestão em termos de condução para fazer um step um fluxo para eles como que você recomendaria na abordagem primeira coisa viraleito frequência cardíaca como você falou acima de 120 certo e sinais de instabilidade hemodinâmica de forma pragmática conduta vamos lá meu paciente está com frequência cardíaca acima de 120 e ele começou a ficar hipotenso então o que eu faço sempre que o meu paciente instabiliza dentro da UTI eu volto para o ABC então eu vou ver o airways está ok não deslocou o tubo o briefing está legal eu não tenho não estou fazendo muita sincronia esse meu paciente não está ficando hipoxêmico por exemplo e está começando a pipocar arritmia ou está bradicardizando o C as drogas estão entrando acabou na hora que estava correndo está conectado ou não então tudo isso dentro da UTI você tem que checar primeiro os vários fatores de risco começou a passar de 120 chequei tudo isso foi lá 120 130 eu vou controlar a minha frequência cardíaca normalmente eu uso digital EV que faz o bloqueio do nó AV e controla a minha resposta ventricular então eu faço com que o meu ventrículo ele bata mais devagar lembrando que Caio muitas vezes a gente usa a mildarona não com o intuito de reverter a arritmia seja ela uma FA seja ela uma TV porque como nós temos muitos pacientes assim idosos com cardiopatia prévia com átrio já desestruturado a gente acaba usando a arritmia para controle da resposta ventricular para controle da frequência cardíaca e não somente para reversão do ritmo mas é paciente estabilizou dentro da UTI ou é um paciente que acabou de chegar da UTI seja do pronto-socorro ou do centro cirúrgico é o ABC depois que eu chequei tudo isso daí eu quando eu chegar no C eu vou tratar efetivamente ou a arritmia ou fazer o controle da frequência cardíaca daí normalmente eu uso medicamentosa a menos que seja uma franca arritmia que necessite ficar diversão ótimo uma pergunta de sim ou não toda uma pergunta de sim ou não se você faz ou não ok toda taquiarritmia sem hipotensão seja ela de que é restreito ou alargado você costuma fazer sulfato de magnésio como um um mitigador de de conduta eu não uso de rotina mestre porque os estudos que eu como foi mencionado eles normalmente eles se referem assim são coisas muito pontuais né ou a FA antes da tentativa de de cardiversão ou o prolongamento do intervalo que tem então de rotina eu não tenho usado eu tenho usado nesses dois casos aí da FA e do do torçado e pro ar perfeito perfeito uma uma sugestão de um tema que você falou muito bem falado para quem vai fazer a prova de título FA no pós-op de cardíaca cai todo ano todo santo ano cai e a gente tem que lembrar uma coisa que ele falou o Gustavo falou é o seguinte é muito mais comum no pós-operatório de cirurgias valvares principalmente que acabam influenciando ou manejando aquilo que é a região ato-ventricular e lembrar o seguinte o pico da FA ela bate com o pico da CIRS então o pico de incidência em torno de 48 a 72 horas podendo se estender até o quinto dia então sempre lembrar disso sempre lembrar que existem medidas óbvio que não é o objetivo da aula medidas pré-operatórias intra-operatórias e pós-operatórias para controle para para a redução da sua incidência Gustavão mais algum comentário mais alguma algum item que você queira discutir excelente meu professor eu agradeço pelo convite para a próxima aula mestre que nós vamos falar sobre as braga arritmias eu vou fazer um apanhado geral dos eletros das principais destaques e a gente passa rapidinho e daí entra nas braga arritmias aí se o senhor me permitir com certeza você que é o dono agradeço viu mestre muito obrigado pessoal então terça-feira que vem a gente tem continuidade dessa abordagem das arritmias na UTI agora com como o Gustavão falou das brad arritmias vai ser na terça-feira será na terça-feira às oito horas novamente Gustavão muito obrigado pela aula a todos muito obrigado pela atenção e até semana que vem bom até abraço meu professor obrigado satisfação rever os amigos muito obrigado a todos pessoal grande abraço até a próxima tchau 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 tchau